Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje fazendo slime. Vamos fazer slime, pessoal? Com aquele kit que nós mostramos no outro vídeo. Isso aí, é a nossa primeira slime com o kit que a gente comprou do slime. Mas antes de começar, já vai embaixo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like. E eu já fiz uma slime azul. Uma slime azul, né? É, mas com cola transparente que já foi feita. O que mais o pessoal tem que fazer? Ativar o sininho para receber as notificações e seguir a gente lá no Instagram, pessoal. Então, vamos lá. Nossa primeira slime. E qual slime que a gente vai fazer hoje, Bertha? Uma floppy. Fluffy. A gente vai fazer slime fluffy, que a Rebequinha queria fazer. Que eu pensava que ia ser floppy. Ela achava que era floppy, mas é fluffy, né? É, fala do seu jeitinho, né? É, vou falar floppy. E o que a gente vai precisar para fazer essa slime? O que a gente tem aqui? Mostra para o pessoal. Tem que precisar de cola. Cola branca, né? É, depois o ativador. O ativador. Na verdade, na verdade, primeiro a cola. Cola branca. Depois desse, olha. Mistura um pouquinho. A espuma de barbear. E mistura um pouquinho. Primeiro tem que chacoalhar isso, para não sair o líquido. Uhum, tudo bem. E aí, depois de misturar o espuma de barbear, põe o corante. Corante. Que cor é que você vai fazer a sua slime? Rosa. Rosa. E a minha vai ser vermelha, né? Eu sei que a minha mãe adora. É, a gente escolheu para mim, viu? Porque ela falou que eu adoro vermelho. E eu adoro mesmo. E adoro rosa. Adoro a rosa, né? O que mais que a gente tem? E pode pôr três gotinhas sempre, para não fazer mais slime. Ah, é? Três gotinhas? Tá bom, pessoal. Estão aprendendo aí? Eu estou aprendendo aqui. Não. O ativador pode ser quantas gotinhas que você quiser. Se você ver que está meio fraquinha, a gente pode pôr mais, né? É. E o que mais que a gente tem? A gente tem o ativador, que a gente acabou de fazer. É, que é água quentinha. Água amônia tem que ser. E daí a gente tem o nosso... E tem que chacoalhar. Tem que chacoalhar para misturar. Cada um pouco. Sempre que a gente for usar, a gente tem que misturar. É, mas mãe... Mas mãe, não, o ativador já está pronto, né? É, também tem que misturar sempre. Chacoalhar sem atar. Não, mas não precisa fazer, né? O ativador precisa. Ah, é. Não precisa fazer ativador, já está pronto, né? É. E a gente tem os nossos potinhos. É, de vidro. Porque ela gosta de um potinho de vidro. Pode, pode, o qual pode você quiser. Não precisa ser de vidro. É verdade, você pode usar qualquer um, né? E ele... O qual que você tem na sua casa. Isso mesmo, pessoal. E a gente tem... O que é esse? Mulher azul. É, para misturar. A gente tem uma verde aqui, olha. Mas é a sua agora. Essa nossa casa é azul agora, né? Então vamos começar? O que a gente precisa fazer, então? Qual? Cola. Vamos pôr cola. Ah, estou preparada. E depois, quando dá 4 pontos, você pode derrubar uma mesa e misturar com a mão. E se precisar de um ativador, você pode pôr um ativador. É só dar um espacinho, um buraquinho e não precisa pôr até a mesa, senão vai derrubar na mesa, assim, olha. Mas se derrubar na mesa, só precisa limpar. É, né? Posso pôr, então, o meu? Ah, eu queria pôr o meu. Então pode pôr. Vai virando aos pouquinhos. Isso. Vou pôr na minha agora. A quantidade de cola que você coloca é a quantidade de slime que você vai fazer. Eu coloquei. O que mais a gente precisa fazer agora? Segundo passo. Espuma de bavear. E ela tem um cheirinho muito gostoso, né? Tem um cheirinho de... Algodão doce. É. Hum, bom. Vai ficar cheirosa o nosso slime. Saiu o líquido. Aí. Agora é minha vez. Mas é o líquido. Não? Você chacoalhou muito bem? Como que ia sair? Opa. Saiu um pouquinho o líquido. Aí tá bom? Tá bom. É. Você pode... Olha. Isso, Jô. Tá bem, deirinho. Então, e agora? O que a gente põe? Ah, eu vou dar um pouquinho. Ah, olha. Aqui é até um truque, pessoal. Que é limpar a bordinha da espuma. Bordinha. Não pode ir. É. Uma boa ideia. Daí não faz sujeira, né, Beca? Ai, é boa. Me dá o que até o primeiro. Ah, eu vou dar um pouquinho. Eu acho que já dá pra pôr o corante. É. Umas três gotinhas. Sabe o que você tá fazendo? Eu não. Opa, fiz barruça. O meu vazou. Olha que coisa linda. Já fiz barruça na minha mão. Já fiz barruça. Nossa, tá saindo sangue. Ai, tá saindo sangue. Não, é brincadeira. Não, é que eu fiz muito. Foi muito? é só misturar agora. Agora a gente vai com a colher misturar. Será que vai dar certo? Vai virar o que? Rosa, senhora. Ai, é verdade, porque lembra que vermelho com branco... O meu vai virar rosa, porque vermelho com branco, vai virar rosa. Ela é melhor, você não vai acordar tanto parede, sabe, que gostou do mundo. Tá gostando dos seus olhos? Agora a gente vai misturar. Ai que lindo! E tá um cheirinho muito bom. Tá cheiroso, né? Então a gente vai misturar. Olha, parece que já tá dando ponto, olha. Sério? Olha aqui a cor. Ai, que gostoso. Ainda não deu ponto quadro. Ainda não, a gente tem que misturar todo primeiro, né? É. E daí a gente só vai colocar o nosso... Opa! O preto, né? Nossa, tá entendendo. Ai, eu não meia. A minha mãe disse uma dica. Sempre tem que cuidar pra não derrubar na mesa. Olha que lindo! Tem que cuidar pra não derrubar na cadeira, né? Porque senão pode manchar. na mesa não. Na mesa não, a gente passa um paninho aqui. Olha que lindo! E aí, você misturou tudo o seu? Olha que lindo! Ó, passa na bordinha assim, ó, pra misturar. Olha que cor linda que o meu está ficando. rolazinha. E olha o meu, olha aqui, olha como... E olha o da Rebequinha. Tô animada! Tô com a mãozinha vermelha, ó. E eu tô com a mão rosa. Ai, meu Deus! E agora? O que a gente precisa fazer? Agora só ficar misturando até dar um pouquinho ponta pra limpar na mesa. Mas será que já dá pra pôr nosso ativador? Não, tem que pôr no final. No final? Ah, então tá bom. Então vamos misturar mais um pouco? Eu acho que pode pôr, né? Eu acho que já poderia pôr nosso ativador. Passa na bordinha assim, ó, pra tirar esse branquinho que tem ali. E eu acho que já dá pra gente colocar nosso ativador. Ficou uma... Ó, tá bem lisinha, ó. Olha aqui! E acho que tá muito bonita! Olha aqui como tá linda. Vamos pôr o nosso ativador? Parece que dá cor. Não, essa não vai pôr. É? Ativador. Não, parece... Não, que diferente. Agora vamos colocar o nosso ativador. Nossa, que diferente! Ativador. Então a gente vai pegar uma colherzinha de chá. Nossa, ainda. E vamos pôr. Nossa, que ainda não vai pôr. Posso pôr o seu? Pode. Ai, meu Deus! Será que vai dar certo? A gente vai primeiro colocar uma colher? E se... Se dá errado... Quando for ativador, parece que dá um ponto. Mas tem que ficar misturando até... Até virar o ponto perfeito da slime. Até não mudar na colher. Ah, é? Aham. Ai, meu Deus! E mãe, olha aqui. Se dá errado... Pessoal, a gente tem um truque aqui. No kit que a gente comprou, vem um desativador. Se dá errado, nós vamos usar esse azulzinho. Se der errado, a gente usa um pouquinho daquele. Mas, ó... Nossa, minha mamãe não volta aqui. Você viu? Tá misturando. Daí a gente, aos poucos, vai colocando até chegar na textura certa do nosso slime. Olha! É, mas a minha vó, acho que dá piquinho, olha. Olha, filha. Olha ali. Minha bolinha. Olha que vinha. Olha! 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 Não pode, pode. Olha, já tá começando a ficar. Ainda não. Só... Ah, não dá pra ver a sua. Não dá pra ver a sua. Não dá pra ver que... Isso tem que... Grudão. A gente vai ter que pôr mais um pouquinho da tivador. É, porque tá comendo muito bem. Tá bem molinho ainda. É. A gente vai pôr mais uma... Uma colherzinha. Para a Ribequinha. E mistura, pessoal. Olha! Já tá virando no pão, tá? Olha! Olha que legal! Nossa! Mas já tá... Já tá virando no nosso pão. É, mas agora tem que misturar. Mistura, mistura, mistura. Olha! Olha! Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Ai, eu tô pegando. Eu tô pegando já. Eu tô pegando. Isso. Eu acho que vou pôr a minha mão também. Uma mãozinha. Olha! Colocou a mão, pessoal. Eu coloquei. Você colocou, Beca? Vou colocar. Vai colocar? Ai, é tudo. Eu vou pôr uma só que daí eu consigo mexer com o ativador ali pra ir colocando, né? Olha! Que bom! Nossa! Que legal! Mas ainda tá bem mole. Olha! Ainda tá mudando na mão. Tá, né? Não pode mudando na mão mesmo. Vamos pôr mais um pouquinho. Olha! Minha vovó. É! Mas eu vou só pôr a minha mão, né? Pode, aham! Olha a minha mão. Vamos pôr mais um pouquinho do ativador. E a hora da verdade. É! É! A minha também. Já tá começando a descurrar, sabia? É! Mas eu não tô descurrando. Não? Qual coisa a mamãe coloca mais na sua? Não, acho que tem. É que tem que descurrar. A tentura que você aperta assim, olha. Aham! Nossa, olha! A minha mãozinha. A minha não tá descurando dentro. Desde que nós já fomos ótimos. Olha! 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 Olha a minha, tá? Ixi, mas acho que a minha eu... Não sei se eu não coloquei muito... Não! A minha que pôs uma mãozinha. Mas a tua tá esticando. A minha tá quebrando. Ai! Ai! Diz que tá dura. É, né? Eu acho que eu já vou ter que usar o desativador. Uau! Mas eu não queria usar. Não queria usar, mas a sua ainda... A minha não deu muito certo aqui, eu acho. Ó! Tá quebrando? É? É? Eu acho que a gente vai ter que colocar um pouquinho ali. A minha também. A slime tem que esticar bastante. A minha não tá esticando tanto. Será que é essa slime que não estica? Hum... Então vamos pôr um pouquinho. Mas... Mas mãe... Mas pode fazer aquele lá de esticar e... Então não cai. Vamos pôr um pouquinho de desativador. Pra ver se melhora. Porque ó, ela tá... Nossa! Olha! Ela não estica. Mãe! E olha a minha! Tá desbrudando não! Tá desbrudando? Olha! Olha! Tá tirando da tinta! Ai, mãe! A sua tá legal, hein? É, pessoal. Parece que ela deu um ponto, mas tá mudando a mão. A gente tem que misturar mais. Dá pra perceber que a gente tá começando agora no slime, né? Porque a minha não deu muito certo. E isso? Tá tirando a tinta? Tá tirando a tinta? Nossa! A Flop continua mais sem gravar. Olha! Será que dá pra fazer? Olha! Não dá nem pra fazer o clique o meu? Não! Não! O meu também! Olha! Quer ver? Você vai montar o seu? Ah! O seu até melhor, hein, Beca? Acho que o meu eu coloquei muito ativador. Opa! A Flop também! Nossa! Acho que você tem que pôr um pouquinho. Vamos pôr mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Só parece que eu vou achar meu ponto não tá mais com tanta mão. Não? Acho que a gente deveria ter misturado mais, né? Ó! Você pode, acho que pegar essa aqui, ó. Misturar um pouquinho. Peguei um pouquinho. E vamos misturar nosso slime fluffy! É a minha, minha mãe. Você amou? A sua fica mais legal. Sabe por quê? Aquela cor ficou mais bonita. A sua ficou laranja. Ó! Ela tá aconselhando, pessoal, ó. Agora ela tá esticando mais. Nossa, mas mãe! Funciona o negócio, ó. Mas mãe, olha aqui, melhorou que ele aqui, ó. Ah, viu o seu também? Nossa! Fica melhor no clique. Fica melhor no clique? Até não me deu um nome, hein. Que mãe? Um foi, olha! Viu? Eu acho que a gente foi colocando corante e não foi misturando. Então eu acho que isso que deu errado. Eu aqui pôs muito. Então a gente precisa... Então eu acho que ficou muito forte a cor, minha. Porque eu pôs muito. Você pôs muito? E você? É, eu não coloquei muito. Mas ó, ele tá melhorando. Porque eu ia pingar uma... As três gotas. Hum. E... Ele pôs uma gota e... E pôs muito. Ah, é? Aqui pôs uma gota muito grande. O que é isso? É que é grande. Já caiu. Ó, vamos ver se a gente consegue consertar. Falou que eu acho que ficou mais legal na minha. Porque eu pôs muito. Olha aqui. Olha. Olha pessoal. Nossa! Ela tá conseguindo fazer o... Link, né? É. Porque eu acho que eu pôs muito. Ela pôs muito e minha mãe pôs pouco. É. Eu não sei o que aconteceu com a minha mãe. Eu acho que você pôs muito pouco, eu acho. Ou será que a gente pôs muita cola ou pouco... Não, acho que você pôs muito colante. Ai, você acha que eu pôs muito colante? Não, muito ativador. É, eu acho também. A minha não ficou. Deixa eu ver como que tá a sua. Aqui. Olha a sua, tá legal, hein? E ela não tá mais ficando na mão. Não, a minha tá dura. A minha tá... A minha tá um pouquinho... A minha não estica, ó. Não estica. Vira pedacinhos de slime. Olha aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o clique. A minha também não tá chegando. Ó, você pode tentar pegar aqui, ó. Passar em volta. Olha a formiguinha. Olha a formiguinha. Uma formiguinha no slime. Você pode tentar passar em volta ali pra ver se você pega o que sobrou ali e mistura mais. Né? Eu acho que é coisa muito importante. Eu acho, mãe... O que que... Eu acho, mãe... O que que deixa muito... 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 muito não esticando, né? Pois é, não sei. A minha tá fazendo clique, mas não tá esticando. Hum... A minha tá boa até, mas não tá esticando. Põe um pouco dentro. Põe um pouco dentro. Depois, quando eu ficar no ponto, eu vou pôr... sabe o que? Eu vou limpar a minha mão e vou continuar brincando com a minha slime. Pessoal, a minha não deu certo. Eu acho que sabe o quê? Eu acho que você pôs muito pouca cola. Eu fiz um pouquinho... É, pode ser. Não, ou você pôs muito corante. Ó, ela ficou numa cor muito linda. Eu adorei, só que ela não estica. Ó, ela quer. Ei! Tenta fazer desbarcar tudo. Ah, devagarinho. Acho que isso aqui vai, mas só. Não dá pra fazer a bolha. Não dá pra fazer o clique. Mas, pessoal, essa é só... Eu posso fazer uma slime pra você. É? Não, tá bom. Eu quero. Mas, pessoal, essa é só a nossa primeira slime. Temos muita coisa ainda pra fazer, né filha? Olha. Ó, ó. Temos muita ainda pra fazer. Então, a gente vai aprendendo aqui. Mas, é isso, né Beca? Ah, eu vou te fazer um pecado azul, mas... Podemos ver. Eu achei muito linda. É gostosa de ficar mexendo, só que ela não estica. E a da Bequinha ficou... Da Bequinha ficou diferente a textura. Mas ela também. É, é isso. Então, pessoal, assim fica o nosso slime. É... A gente vai testar mais. Vamos aprendendo aqui, né filha? Amanhã eu vou fazer mais slime pra mamãe. E eu vou fazer da cor que eu quiser. Eu acho que eu vou fazer azulzinho. É? Ou... Ou eu vou fazer... Eu já sei. Eu acho que eu vou fazer... Amarelo. Amarelo. Amarelo? Hum, então tá bom. Então, amanhã ela vai fazer slime pra mim. Porque a minha não deu certo. Mas é isso, pessoal. A gente vai aprendendo aqui. A gente tem bastante kit pra fazer, pra gente treinar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né Beca? Deixa nos comentários qual slime você gostou mais. Mas primeiro nós temos que fazer tudo que tem que fazer. Vamos tentar fazer a bolha. Vamos tentar fazer o clique. É, eu quero tentar fazer esse clique, né? Essa bolha. Que a Rebequinha vive bastante vídeos de slime. E ela vive vendo essas coisas de... Fazendo a bolha, né? E eles não conseguiam na primeira. É. E mãe... E mãe, tem um que é só você esticar... Aham. Bastante. E só esperar ele... Aham. Tudo que você quiser. É só esperar ele cair, cair. E você fazer essa... O clique. E daí você vai apertando? Hum, que legal. Então, pessoal. A Rebequinha quer tentar fazer o clique. Olha, vamos tentar. Vamos tentar, né? Olha aqui, ó. Ah, o seu fez um pouquinho, hein? Vamos tentar o meu agora. Olha só, né? Nossa, ficou muito floppy. Ó, pessoal. Fez um pouquinho de clique, hein? O que você achou? O meu fez clique. Eu clique sim. Clique sim. E agora? E agora? A bolha? A bolha. A bolha. A bolha eu acho que vai dar... Eu acho que ela só estica bastante. A sua estica? A minha estica? Não, assim, olha. Assim, olha. Tanto assim, olha. Minha estica. Assim? A minha fez uma olhada. Minha não fez ainda. E agora? O que que eu faço? Parece o narizinho de um porquinho. quebrou. Quebrou. Nossa, mas ficou lindo. Olha toda... Olha a minha. Olha. 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 Acho que a minha vai dar, hein? A minha desisto. A minha tem que mexer mais. Eu desisto a minha. Olha a minha. Olha a minha. Olha. Olha. Quase, hein? Oba. Virou do ponto a cabeça. Vamos fazer a minha desistir para aquele lado? Sim. A minha quebra. Vamos assim. Vamos fazer o mosaquinho. É, Ribeca. A gente vai ter que tentar fazer de novo. Mãe. Vamos fazer uma livre. Então, pessoal. Não deu muito certo. É. A minha que deu. A minha não deu tão certo não também. Não, né? Não. Deu só para a gente fazer um clique, né? É. Não deu para fazer mais nada. É. Olha. A gente vai tentando aqui. Vamos tentar outras formas. Vamos aprendendo. É. É. Se você tiver alguma dica aí de como fazer slime, deixa nos comentários aqui embaixo. É. Para ajudar a gente, né? E mãe, eu acho que eu vou fazer de outra forma. E mãe, eu vou fazer uma para você. Porque a slime não deu certo. Não, né? Dessa vez é a sua que vai dar certo. Ah, então tá bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. De deixar o like. E até um próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Eu tô tentando tirar essa... Mãe, eu acho. Tchau, tchau.